A Zaninha Em todas no meu voltinas Vestas e passentam a pensar O oito do vento é alto Mas é péscaro no mar O oito do vento é alto Mas a péscaro no mar O peixe do nosso rio Tem um rio pra lavar O peixe do nosso rio Tem um rio pra lavar Palmas, palmas, palmas 7 horas agoar Em todos uma voltinha em ciência e a dançar Palmas, 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 braços no ar Em todos uma voltinha em ciência e a dançar O bacalhau vai para a seca só depois de vem salgado O bacalhau vai para a seca só depois de vem salgado O peixe do nosso rio é melhor ser no assado O peixe do nosso rio é melhor ser no assado Palmas, 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 braços no ar Em todos uma voltinha em ciência e a dançar Palmas, 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 braços no ar Em todos uma voltinha em ciência e a dançar A marmota pequenina tem o gosto da pescada O peixe do nosso rio é melhor ser no assado Palmas, 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 braços no ar Em todos uma voltinha em ciência e a dançar Palmas, 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 braços no ar Em todos uma voltinha em ciência e a dançar